Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e audiência em mais um Boas Novas. Hoje vai ser um programa sensacional, tem três grandes homens de Deus que desenvolvem trabalhos no corpo de Cristo, no reino, em lugares diferentes do mundo. Pessoas no Brasil, pessoas na África e pessoas que tem uma aliança nos Estados Unidos. É um trabalho muito bonito que a gente vai conversar e bater um papo hoje para conhecer um pouco do que Deus tem feito nesses lugares. Mas antes eu quero entender o que Deus tem feito também através dos nossos semeadores da Rede Boas Novas. A Rede Boas Novas só se sustenta por causa de você que nos assiste, que contribui financeiramente, que é um parceiro, que liga para o telefone, que deposita nas contas, que pede o seu carnê. E a gente vai para a central de semeadores. Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, André. Pastor, o senhor nunca teve... Ronaldo, você é um missionário através da Boas Novas. Você nunca esteve na África antes, não, né? Não, não, não. Mas você conhece todos aqueles parceiros que foram enviados na África, para Moçambique, depois para Angola. E eu estava lá em 96, lá em Manos, lá em Manos, lá em 97, quase que eu fui. Quase tu ia, né? Só que eu era coordenador de missões na área ali, né? E tudo mais. Então, na verdade, a gente enviou pela área. Era a área 35, nós enviamos dois missionários. Foi a Sumaya e eu acho que o Everaldo, alguma coisa assim. E eu me lembro que a gente mobilizou esse projeto todo e fazia a ponte lá com a Vimadã, né? Olha aí. Mas a gente continuou fazendo missões por televisão agora, né, meu amigo? Pois é, e fui fazer missão na Boas Novas ali. Na verdade, aqui estou ainda. É verdade, já conhecendo muita gente e crescendo cada vez mais. Isso aí. E, André, inclusive falando ali das origens, Manaus e tudo mais, temos a semeadora Marise de Menezes, que é uma semeadora antiga da Boas Novas e ela é de Manaus, do Amazonas. E ela reativou o seu cadastro. Olha que coisa boa, né? E eu fico feliz porque é minha terra natal, porque é a berço da Boas Novas. E fico feliz de saber que justamente o pessoal, né, lá de Manaus, ainda lá do início, está segurando as pontas, né? Entende ainda essa visão missionária, André, né? Porque ela está lá com o sinal digital, lá em Manaus é 8.1, se eu não me engano, né? Tem rádio, tem televisão, aquela estrutura toda, né, abençoada ali. Mas está com a visão de continuar abençoando a Boas Novas e de continuar alcançando muitas outras vidas. Então, parabéns à semeadora Marise de Menezes pela sua reativação no seu cadastro. Vamos continuar semeando. E porque a irmã Marise está lá, no Amazonas, semeando, a Ana de Suzano, aqui em São Paulo. A Ana de Suzano, cidade de Suzano, né? Está em São Paulo. Ah, pensei que foi o sobrenome dela, Ana de Suzano. É, foi, Ana de Suzano. Ana da cidade de Suzano, aqui em São Paulo. E está assistindo a Boas Novas, olha aí, no 51.1. Que coisa boa, né? A Boas Novas atravessou aí, transculturalmente, né? Verdade. Esse país que é tão grande e alcançou a Ana aqui em São Paulo. Então, que Deus abençoe, gente. Vamos semear. Vamos semear. E, Ronaldo, eu vou mostrar para você agora, e para todos os semeadores da Boas Novas, um trabalho muito bonito, também com o apoio da Rede Boas Novas, de missão na África, mais precisamente em Angola. O pastor Ronaldo mencionou, eu brinquei com ele aqui no início, mas as igrejas da Assembleia de Deus no Amazonas e em Belém do Pará, em parceria, já enviaram para Moçambique, há mais de 20 anos atrás, mais de 80 missionários. E o segundo país, há 12 anos atrás, foi em Angola. São países de fala portuguesa. E o trabalho é bem grande. Já que a gente vai falar um pouco sobre essa interação Brasil-Estados Unidos-África, eu quero mostrar um pouco também do trabalho que a Boas Novas participa e apoia lá em Angola. Veja só. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola do meu coração. Eu sempre acho que missões a gente faz obedecendo a Deus, a direção de Deus. Para onde Deus mandar, se deve ir. Mas o Brasil, como o maior país e mais desenvolvido país de língua portuguesa, ele tem uma responsabilidade imediata com os países de fala português. Eu já amei. Sim, mano. Essa é a verdade. Xingue-la! Que angole essa? Que ser nossa terra? Que angole essa? Em 2000, o primeiro missionário foi para Angola. Bom dizer que Deus trabalhou tanto que levantou na Inglaterra a missão Visão Cristã, que estava procurando alguma igreja e alguns missionários, porque na Europa não existiam, e descobriram que no Amazonas, a igreja do Amazonas era mais parecida com o ambiente da África. E os obreiros eram obreiros acostumados à diversidade. 2000 foi o primeiro obreiro, que era um pastor, o nome dele Josué. E depois disso foram mais sete, ao todo 12 famílias, da igreja em Manaus e da igreja aqui em Belém, no Pará. Doze anos depois do trabalho efetivamente ter começado, nós estivemos lá, Rebeca, eu, uma equipe de brasileiros, uma equipe de ingleses, e o que nós vimos é fantástico, desafiador, extraordinário. O campo missionário mais sólido, mais próspero e grande em número de pessoas e de maior abrangência social. As estatísticas, em números gerais, são 24 igrejas em oito estados ou províncias, que lá se chama província, são como os estados, aqui, seis a sete mil membros da igreja, e seis escolas com aproximadamente 2.500 crianças estudando nessas seis escolas, nos ambientes mais necessitados que podem existir. Essa é a estatística, extremo ânimo, e de todos os campos missionários onde nós já fomos, a igreja aqui, ela já produz seu próprio autossustento, que é uma característica de uma igreja saudável, ela já produz seus obreiros de qualidade também, e ela já está se implantando em todo o país por si só. Está vendo? Esse é um dos projetos, a Boas Novas Apoia, a gente fez a cobertura, foi uma viagem missionária maravilhosa. Eu vou para um rápido intervalo e na volta, vamos falar também com outros homens de Deus que desempenham trabalhos, de missão, de crescimento do reino de Cristo por todo mundo. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar, é uma honra receber para a gente conversar aqui, eu estou falando do bispo Ivo Mariano, que é bispo auxiliar da COGIC no Brasil, também estou falando de Acácio Costa, a reverenda da Igreja Tocoísta de Angola, e Sérgio Gabriel, presidente da União Brás África, pastores, bispos, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, uma satisfação. Como tem três, eu vou até levantar um pouquinho, eu tenho que ficar abaixo, porque a câmera não sabe muito não. Obrigado pela presença de vocês aqui, apertando a mão de vocês. Obrigado. Deixa eu começar aqui, me fala um pouco sobre a COGIC, o que significa a sigla, e há quanto tempo essa igreja que é tão grande nos Estados Unidos, está aqui no Brasil? Irmão André, a COGIC, a sigla, ela é a sigla da Igreja de Deus em Cristo, Church of God in Christ, e ela está no Brasil desde 1986. Ok. Foi fundada por um... 35 anos, né? Uma igreja nova, relativamente nova. Relativamente, próxima, ou seja, relativo à Igreja dos Estados Unidos, que vem de 1907, é uma igreja jovem, né? Jovem, é. E fundada por um pastor batista, um pastor Rubens Santos, um capelão extraordinário, nas penitenciárias do Brasil, de São Paulo especialmente, e de lá para cá a igreja tomou um vulto muito grande, cresceu, nós estamos na igreja a partir do ano 2002, quando passamos a fazer parte, e o crescimento vem sendo extraordinário. Temos mais de 100 igrejas já no país. Uau! E estamos também, já pela jurisdição do Brasil, ouvir o senhor falar de Moçambique, nós estamos em Moçambique, promovendo nas províncias de Moçambique, evangelização com mais de 150 pastores. Que, na verdade, é quase uma obrigação nossa do Brasil, talvez, de... Somos um país de fala portuguesa. Tanto a gente falou de Mostriangola, agora Moçambique, são países de fala portuguesa, e eu vou falar até também agora com o reverendo Acácio Costa, que tem uma igreja que trabalha na Angola. Os angolanos amam os brasileiros, não amam? Ok, muito obrigado por estar aqui. E a sua presença. Quimbote, Nazambi, Luvúvamo. É a nossa saudação da igreja. Como é que é que fala? Quimbote. Quimbote. Nazambi. Nazambi. Luvúvamo. Luvúvamo. Aí a senhora tem que falar Yala. Yala tem que falar. É, amém. Ah, ok, Yala. Eu falo só Yala, então. Yala é mais fácil. Ele falou o resto de Yala. Bom, estamos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, a maior igreja cristã de Angola. Vamos, ano que vem, comemorar já o centenário. Maravilha. E graças a Deus, quero agradecer ao Senhor também, ao teu pai Samuel Câmara, por essa alegria de poder ouvir a música angolana e saber que estão ali. É gostoso ver ele. Ele viu o vídeo aqui. É um povo muito bonito, muito animado. Sim. Eu vi que o pastor viu funge. Funge, gente. É comida, é tipo feijão e arroz do angolano. Polenta. É, uma polenta, mas digo assim. Um pouquinho mais branca. Eu digo assim, feijão e arroz, porque a gente come feijão e arroz com tudo. Sim, sim. O nosso feijão e arroz é o que eles comem lá. É como se fosse uma polenta, um mingau, assim. Correto. E geralmente, eu fui lá porque tive um portão que foi muito gostoso. Eu comi muito com carne, com porco e com molhos. Então, ela não tem tanto gosto, mas o molho é forte, mistura. Eu comi muito funge. Se eu estar com saudade, eu funge. Pronto, eu como mais carne, mas o bispo, quando formos juntos, vamos comer funge. Vamos funge, muito bom. Funge de bombom. Lá na... O de bombom é o de raiz mesmo. O Sambique eles chamam de shima. Ok. Que seria semelhante a essa polenta com a farinha de milho branco, né? Agora, Vindo, você é brasileiro ou você é angolano? Eu sou brasileiro, desde 2011 a igreja me chamou para ir lá. Uau. Temos hoje 48 escolas. Uau. Uma universidade. Uau. Vamos construir já um hospital. Sensacional. E temos um templo de 35 mil pessoas sentado. Lindo. Tivemos agora a conferência, ao total de 2 milhões de pessoas adorando ao Senhor. Então, o projeto junto com o Brasil é dar assistência aos africanos que vivem cá no Brasil. Haitiano, nigeriano, moçambicano, que porventura... Se encontram muitos em peliferias, em favelas. E a minha participação é incluí-lo socialmente a nível do Brasil, também nas universidades brasileiras. Então, temos muitas participações de hoje jovens que até estão a estudar em universidades norte-americanas. E pessoas que hoje fazem e participam do quadro do governo do MPLA, hoje em Angola. Uma coisa que eu achei muito interessante, professores e bíspos, é a cultura angolana, ela hoje é muito influenciada por tudo, pelo Brasil. Eu lembro de ver lá muitas músicas tocando na rádio, são músicas de cantores e artistas brasileiros. A televisão angolana, quase toda, um dos maiores sucessos das televisões angolanas são as novelas brasileiras, os programas produzidos por televisões brasileiras. Então, a cultura de Angola, principalmente, não sei muito Moçambique, eu nunca fui a Moçambique, mas é muito próxima do Brasil por causa da música, por causa da televisão. Então, eu entendo que tem um amor, uma apreciação muito grande. Acho que existe muito o que nós, brasileiros, podemos fazer por essa nação. Está se reconstruindo ainda, né? Angola ficou muito tempo em guerra civil. Ele entra numa reconstrução e é necessário ter essas alianças. Eu estou com uma reverenda também da Brás África, não é isso? Brás África. Que é uma organização que quer fazer justamente isso, alianças entre igrejas, entre o reino do Brasil e da Angola. Isso. A União Cristã Brás África, ela entendeu que nós temos hoje no Brasil a CPLP, que é exatamente os países de língua portuguesa, a Comissão de Países de Língua Portuguesa. E a CPLP, ela tem hoje uma deputada federal, uma mulher fantástica, a deputada Rosângela Gomes, que é a líder da Comissão Feminina da CPLP, da Comissão de Países de Língua Portuguesa. E ela precisava ter, então, a partir desse trabalho, ela conseguiu, através lá do auxílio do presidente da República, trazer as mulheres líderes africanas, deputadas, vereadoras, enfim, senadoras e tal, e montaram essa comissão para a ajuda dos países de língua portuguesa, e ter o intercâmbio. Só que ela precisava ter uma ponta de uma instituição. Então, ela, sabendo do meu desejo de fazer esse trabalho, e já também abrindo espaço para a igreja a qual hoje eu estou começando a namorar e quero casar, que é a Cujic, a igreja que eu já estou me lembrando, já estou pedindo em casamento, vamos ver se eu vou ser aceito, né? Mas a gente está tentando e está chegando, né? A gente entendeu que poderia ter um link maior entre Brasil, África e Estados Unidos. Ok. Afinal de contas, fora da África, nós somos o segundo país no mundo a ter a maior quantidade de negros. Então, por que a gente não estabelece links, ajudas e participações? A gente precisa. A Cujic, nos Estados Unidos, ela tem um pouco dessa identidade, não tem? De grande parte dos seus líderes ou dos seus membros terem essa afrodescendência e tudo mais. Ela tem um pouco dessa identidade, né? Sim, sem sombra e dúvida. A Cujic, ela tem o seu fundamento cultural, musical, fortemente nessa questão afro, né? Essa questão da afrodescendência traz toda essa diferença no seu contexto espiritual e na sua dinâmica de culto. Sim, na sua liturgia, claro. Na sua liturgia. Claro. Sendo e ela se torna uma igreja de caráter episcopal que traz toda essa beleza da estrutura dela, né? Que faz a diferença. Porque hoje é conhecida nesse universo do gospel, dos grandes cantores gospel. Ela é conhecida como a igreja dos corais, dos corais gospel. Então, se fala em coral gospel, se fala em cantores gospel, você tem a Cujic como a matriz de todas essas coisas. É claro, o oriundo é da igreja batista, mas com uma diferença na dinâmica, no entusiasmo, na vivacidade, que traduzida desse do africano, né? Com o seu ritmo, né? Isso é o que seduz a gente de uma maneira extraordinária. Eu vou para um rápido intervalo, na volta, a gente continua falando um pouco agora também dessa integração. André, mas por que você botou um, está no Brasil da Cujic, que tem, vem dos Estados Unidos, um pastor em Angola, um aqui, um aqui, eu acho que é o mesmo espírito aqui e eles têm um intercâmbio muito interessante. Então, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente aborda um pouco mais sobre isso. Olha, a gente está de volta, só tem seis minutinhos nesse segundo bloco, mas eu estava começando aqui, que é muito interessante. O bicho até me convidou e falou, André, quando estiver em São Paulo, você quer ter uma experiência? Porque eu falei para ele que, às vezes, nas férias, a minha esposa e família moram nos Estados Unidos, eu vou para lá e eu fico caçando. Essa é a palavra, eu caço. Igrejas que tem aqueles coral, que eu chamo coral black, né? Que a gente vê em televisão, que dança e tem vocal e, às vezes, até aquele órgão. Um negócio lindo, André. Você vai ter uma experiência genuína quando visitar a nossa igreja. A sede da igreja é em São Paulo? Isso, a sede da igreja no Brasil hoje é em São Paulo, Vila Matilde, ali na Vila Matilde. Posso dar o endereço? Claro, por favor. Na rua Manuel João Pereira. Eu vou até anotar aqui, para quando estiver em São Paulo, vou lá mesmo, então. Não precisa ir para os Estados Unidos para ter essa experiência. Na rua Manuel João Pereira, 220, Vila Matilde. Vila Matilde tem lá a escola de samba, Vila Matilde, é fácil gravar. E você realmente vai ter essa experiência, porque a nossa musicalidade apoiada, né? A pregação apoiada com o teclado, com o rame, os corais, é uma maravilha. E uma coisa de identidade de igreja, agora, assim, falando de igreja pentecostal, é muito interessante. A gente estava conversando aqui. Para você que não conhece, talvez aí um dos maiores avivamentos que foi um ponto de partida, né? Para um crescimento da igreja pentecostal, do movimento pentecostal no mundo inteiro. Foi na Rua Azusa. E o movimento foi, meio que quase todo, feito por pessoas de afrodescendências. Por negros nos Estados Unidos. Os liderados eram pessoas simples. Acho que o William Seymour, até ele, era cego de um olho. E era analfabeto. Ele era analfabeto e Deus usou ele. E a partir dele, por exemplo, a Assembleia de Deus, que foi o primeiro movimento pentecostal no Brasil, 107 anos, veio por dois missionários suegos, mas que foram aconçados por esse movimento pentecostal. Então, é interessante que, eu falo para eles, por que eu vou muito também em igreja negra americana? Porque igreja pentecostal, tipo a Assembleia de Deus no Brasil, é muito parecida com a igreja. Porque aqui a gente vê irmão com pandeiro, glória a Deus, aleluia, grita, não sei o quê. E tem até os corais um pouco mais comportados. Mais comportados. Mas lá tem isso, as irmãs, glória a Deus, aleluia, se tivesse pandeiro lá, tinha pandeiro também. É muito parecida a identidade. É verdade. Aqui é mais... Tem a influência das duas, né? O coral é uma coisa mais sueca, de fato. Mas é muito bonito isso. E acho que vem um pouco mesmo da questão cultural africana. Você vai para Angola, como você viu em algumas imagens, meu Deus do céu, é duas horas de louvor. Tem as mamas que vêm carregando as nossas cabeças, elas dançam sem parar. Aí um dia eu falei, vou dar uma mão de mama, peguei aquilo e botei na minha cabeça. Você não aguentou cinco minutos. Quinze quilos o troço. Não, eu fiquei 30 segundos, pega aqui a mão de volta. Elas ficam meia hora dançando com aquilo na minha cabeça. É uma alegria muito grande, né? Essa identidade é o que acho que une hoje, que Estados Unidos, Brasil, Angola, porque é uma identidade. Em Angola nós temos o quembo. O quembo é uma expressão espiritual, é uma dança que só tem na nossa igreja quando estiver em Angola. Teremos a honra de receber o nosso pai Mayamona. Vai ter a honra de vos receber. E vai ser muito bem recebido. Vai ganhar os presentes, porque quem vai na nossa casa... Só vou poder dançar que nem as mãos, né? Passar essa vergonha lá. A gente vai dançar um quembo maravilhoso. E nós amamos a Assembleia de Deus, né? Nós também fomos marcados pelo Pentecoste, 24 de julho de 1945. O profeta Simão Gonçalves tocou, orou numa conferência. E foi revestido pelo Espírito Santo. Então, a marca do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ele tirou a África da escravidão espiritual. E dizer hoje que Angola, ou falar-se de feitiçaria, é muito ousado, porque até mesmo é um crime se fazer feitiçaria em Angola. Até convido, né? Aqueles que quiserem conhecer Angola e olhem por Angola. E Angola está ficando bonita. Deus está restaurando aquele lugar. E a presença da Assembleia de Deus. Na última vez que nós tivemos, foi até nessa filmagem. Embora tinha essa questão de lixo, mas você vê que ela está se reerguendo. Está linda. No vídeo que eu pude ver, identifiquei alguns lugares. Vamos falar do Sambizanga, depois descemos ali na Baixa. Então, assim, a expressão da Assembleia de Deus, eu posso até ter passado e não visto a congregação de vocês. Mas pelo vídeo que eu pude ver, é fantástico. Mas eu estou devendo, então, a visita, como eu falo, na próxima vez em Angola, e em São Paulo também vou lá. Nos Estados Unidos, a Kojic é originária dos Estados Unidos, então ela é uma das maiores igrejas que existe nos Estados Unidos. A Kojic nos Estados Unidos, ela é a maior denominação pentecostal. Ela não está entre as maiores como igreja cristã num todo. Mas no universo pentecostal ela é a maior. E ela tem sua origem no Tennessee, Mississippi, ali, especialmente Memphis, né? Onde fica a nossa sede, fundada pelo bispo Charles Mason. E hoje temos a presidência em Los Angeles, na U.S. Angeles, com o bispo Charles Hebrake. O bispo Charles Hebrake é pastor de uma igreja com 30 mil membros. Sabe o que eu acho bonito? A gente uniu aqui, Deus está fazendo coisa bonita através de todo mundo. Na Angola, com os líderes de lá, nos Estados Unidos, no Brasil, na... Sabe, eu acho muito bonito quando Deus usa a diversidade de culturas, de povos, mas principalmente essa animação que nos une, que é a identidade do mesmo corpo. Nós fazemos parte e Deus está trabalhando no mundo inteiro. O programa é muito rápido, a gente já chegou ao final, mas eu quero agradecer. Todos que estão convidados, ao estiver no Brasil, a Kojic lá, que foi dada aqui o endereço. Quando você estiver na Angola também, procure qual... Dá o endereço lá. Tem o endereço, fica vendo? Na Avenida Vandunen, no Golf 2, vai vir uma grande catedral. É, é o primeiro número que ele falou. Não tem como errar o endereço. A minha gratidão aqui a você por nos permitir, através do pastor Sérgio Gabriel, que nos fez esse contato gracioso, maravilhoso. Deus abençoe, muito obrigado. Deus abençoe vocês também, contem conosco. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas Noir. Tchau, tchau. Boas Novas 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 No